É isso aí galera, madrugada, a gente tá subindo vicunhas, infelizmente nevou mais ainda depois da última tentativa de a gente chegar em terros e a gente tá agora fazendo um 6 mil mais baixo, mas o desafio não vai ser só fazer um 6 mil, mas a gente fazer dois 6 mil em um único dia então esses 6 mil vai ser vicunhas e barrancas blancas, será que a gente consegue? O tempo a gente vai ter, tá bastante frio, tá bastante nevado e vamos ver como é que fica as nossas condições físicas pra gente conseguir fazer esse desafio que é bem grande, vamos lá ver Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauke e esse aqui vai ser mais um vídeo na nossa série especial sobre as montanhas do Atacama então Michael roda a vinheta e vamos começar falando sobre o Nevado Vicunhas Tchau 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 Bom galera, antes de iniciar esse vídeo eu vou fazer aquele tradicional convite pra você pra você conhecer a loja Altamontanha a loja Altamontanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, viagens, escalada lá você vai encontrar de tudo então entre lá no endereço www.lojaam.com.br e também esse vídeo é um oferecimento da Soul Outdoor que é a minha agência e da Maria Tereza Ubrich de expedições em alta montanha, cursos de escalada e trekking então entra lá em souloutdoor.com.br e conheça os nossos destinos Pessoal, no último vídeo eu falei sobre o Nevado San Francisco, tá certo? É uma montanha de 6 mil metros localizada na Puna do Atacama e quando eu falo de Puna do Atacama, o que eu tô falando galera? O pessoal ainda não tá muito acostumado com esse nome mas a Puna do Atacama, ela é a região alta do deserto do Atacama aquele deserto que fica entre o Chile e o Peru mas a Puna, ela vai ali ter sua maior tipicidade na fronteira entre o Chile e a Argentina no norte entre esses dois países a Puna do Atacama é uma região montanhosa que se diferencia das outras regiões montanhosas normais porque primeiro, suas maiores montanhas elas não são dobramentos ou cavalgamentos de placas tectônicas elas são vulcões, muitos delas vulcões em atividade e outra coisa é que é uma região árida é uma região que você não tem florestas, você não tem umidade então as florestas dão lugares, essa terra estéreo onde você vai ter o branco dos salares contrastando com o vermelho e o negro das rochas vulcânicas e os picos, quase todos eles nevados alcançando as grandes altitudes do céu sempre azul do deserto de alta pressão da região tropical dos Andes são montanhas muito bonitas é uma região muito remota é uma região pouco frequentada tá certo? onde você vai ter experiências no montanhismo bastante particulares porque você raramente vai encontrar alguém escalando essas montanhas e hoje eu vou falar do nevado Vicunhas que ele é considerado uma montanha de 6 mil metros bastante acessível o Vicunhas, ele tem uma altitude de 6 mil de 67 metros de altitude então ele é considerado um 6 mil baixo porque 6 mil alto é quando você está ali perto dos 7 mil metros que nem o Aconcagua ou o Oro del Salado que é a montanha mais alta da região da Puna do Atacama a montanha mais alta do Chile e o vulcão mais alto do mundo e a segunda montanha mais alta de toda a Cordilha dos Andes e o Oro está bem na frente do Vicunhas então o Vicunhas é uma montanha que eventualmente a gente acaba escalando quando a gente vai lá para aquela região com a sua outdoor quando, por exemplo, tem algum problema na estrada que leva até o nevado São Francisco ou quando a gente vai fazer um volume de montanhas é uma montanha que às vezes a gente usa como uma montanha de aclimatação as imagens que eu estou mostrando para você são imagens da minha última expedição lá no nevado Vicunhas aqui mesmo no ano de 2022 mas eu escalei essa montanha três vezes uma em 2015 outra em 2020, antes da pandemia e outra agora em 2022 e as três vezes acabei escalando por rotas diferentes então é uma montanha que acabei conhecendo muito bem e apesar de ser uma montanha de ser um 6.000 relativamente baixo isso não quer dizer que ela seja uma montanha fácil tá certo, galera? então para eu começar a contar essa história eu vou começar ali do começo eu tinha ido ali para o Chile levando uma expedição para escalar o Oroza Salado a gente fez a aclimatação escalando o nevado São Francisco só que quando era para a gente ir para o Vicunhas começou a nevar e aí nevou mais, nevou mais, nevou mais cara, o acampamento de Laguna Verde que é o acampamento base que a gente usa para o Oroza Salado acampamento que fica na altitude de 4.700 metros de altitude que a gente nunca vê neve lá ele ficou tomado pela neve então olha como é que ele ficou começou quando a gente estava ali fazendo churrasquinho e ele ficou tomado pela neve nessas condições, galera a gente não conseguiria chegar até onde inicia a trilha para escalar o Oroza Salado é, galera, a neve piorou como vocês podem ver está muito elevado na boa, do jeito que está eu não tenho, sabe, loucura mas vamos ver, precisa de parar de nevar se não parar de nevar vai miar nosso esquema é muita neve que está caindo vai ser difícil até para voltar para a Copiapu foda quanto a água, hein? já está perdido já bom que gela a água já quer ir para a Barracadomo? bora para a Barracadomo lá curtir umas histórias de montanha é isso aí, vamos lá valeu eu junto com o Seba e o Filipe nossos amigos que participaram dessa expedição o Seba ele sempre trabalha com o meu braço direito ali na Argentina é um guia de montanha profissional e o Filipe também para serviço para mim lá no Chile a gente pegou o carro depois que teve essa nevasca para reconhecer a trilha que vai até o Oroza Salada e ainda fizemos essas imagens incríveis de drone, né? para vocês verem a beleza e a imensidão da puna do Atacama é claro que dirigir com um ambiente tão nevado ele é bastante perigoso porque às vezes a neva ela deixa oculta uma pedra grande que ela pode furar um tanque de combustível ela pode rebentar uma roda enfim pode causar um grande prejuízo para a gente e sem falar que está em um lugar tão remoto que qualquer busca, qualquer socorro mecânico que seja pode demorar dias, né? e numa condição de muita neve pode ser que tenha que esperar que a neve derreta para chegar alguém ali não é o caminho favorito não gosto de andar por aqui tem muita pedra é muito perigoso bater o chão do carro furar um tanque de combustível alguma coisa assim mas com neve fica mais tranquilo e até agora está dando certo tomara que continue dando conseguimos chegar até um local chamado acampamento Atacama que vai ali em direção ao Rosasalado mas não pudemos ir além não deu para chegar num local mais alto do que isso e diante dessa situação e também do fato que o Orrosasalado que tem mais de 6.800 metros de altitude ele ia estar com muito frio a gente decidiu mudar os planos e aí para a galera não ficar de mão abanando a gente acabou mudando os planos para escalar o Vicunhas com toda aquela neve ele estava numa condição bem diferente e uma dificuldade bem diferente também geralmente o Vicunhas ele não é uma montanha difícil mas como toda aquela carga de neve em suas vertentes a gente sabia que ia ser desafiador e de fato acordamos de madrugada lá no acampamento de Laguna Verde e com o nosso 4x4 a gente conseguiu chegar sem grandes problemas até o local onde começa a caminhada propriamente dita que vai em direção ao cume da montanha estava numa noite de lua cheia então assim a luz refletindo naquela neve toda a luz da quer dizer a luz não o reflexo da lua refletido na neve foi uma paisagem realmente incrível aquilo que a gente viu durante a noite mas em compensação estava um frio mais um frio que a gente estava tendo que se proteger com toda a roupa que a gente tinha cara muito bom estar aqui apesar dos pesares dificuldades neve na montanha cada dia é um novo dia tem dia que a montanha não está pronta para a gente não aceita a gente tem dia que a montanha abre para a gente hoje está sendo um bom dia a energia está muito boa estou muito feliz e hoje eu acho que a montanha está abrindo para a gente e estamos fazendo essa parte toca para cima vamos ver o que está com muita força e aí Nathan como é que está? bom muito legal da fria mais uma alternativa boa a gente está subindo uma montanha legal também estou tentando manter o ritmo aqui do pessoal mas estou com o felper também a energia está boa vamos devagarzinho no ritmo vamos aproveitar está uma lua cheia aqui que eu precisava de lanterna então vamos aproveitar o resto da noite para a Coritiba subir está frio ou calor? olha a hora que a gente está subindo até que dá um calorzinho mas agora já deu um calorzinho quando parou então vamos voltar a andar daqui a pouquinho parou e congela tudo congela e assim a gente foi avançando durante a madrugada ganhando altitude de pouco em pouco até que a gente conseguiu assistir ao nascer do sol que aqueceu literalmente a nossa alma estava realmente batendo o queixo e quando veio o primeiro raio de sol deu aquela animada para a gente conseguir chegar ali no cume e aí então quando a gente chegou a galera realmente ficou bastante animada e aí então o bacana foi que todo mundo sem exceção conseguiu fazer cume na montanha e foi algo assim muito mas muito fantástico e lá do horizonte dá para ver várias montanhas acima de 6 mil metros dentre elas o próprio Oro vamos dar o salado aí vai Pedrão chegando ao cume de Vicunhas terceira vez 6 mil e 67 metros com a paisagem dos olhos atrás não aconteceu nada guarda atrás e aí galera cume cume paisagem totalmente nevado então essa ascensão ao nevado Vicunhas de certa maneira ela foi uma ascensão de certa maneira um improviso porque quando você está na montanha por mais que você esteja na melhor época na época que você tem as melhores condições atmosféricas você nunca sabe como que vão estar as condições de tempo porque uma coisa é o clima que é uma sucessão de estados de tempo e a gente sabe que naquele mês de fevereiro por exemplo a gente tem um predomínio de dias de sol com pouca possibilidade de nevasca mas pode nevar também a atmosfera ela está toda hora em transformação está toda hora circulando então infelizmente a gente teve a má sorte de nessa temporada pegar essa descarga tão grande de neve que atrapalhou nossos planos mas sempre a gente dá uma alternativa que você vai poder curtir e no caso então a galera saiu dessa expedição com dois cumes de 6 mil metros no bolso entre elas destaca aí a belíssima nossa queridíssima Maria Salete que chegou no terceiro cume acima de 6 mil metros com a gente uma mulher muito guerreira com mais de 67 anos de idade escalando pra caramba sofreu um pouquinho porque estava muito frio mas acabou conseguindo chegar lá salete regis terceiro cume de 6 mil terceiro cume de 6 mil aos 67 anos de idade e eu descei pra dar uma joelhada bem aqui né então é foda salete sim foi um correto quando eu mostrei o vídeo ali do São Francisco vocês viram né maior parte muitas imagens do deserto né uma região estéreo e tudo mais e de repente cara uma nevasca as coisas mudam no completo e a dificuldade aumenta né então isso é pra tirar um pouco o mito de que a puna tem montanhas fáceis na verdade escalar na puna é algo sempre desafiador né escalar em altitude é algo sempre desafiador não existe montanha de 6 mil metros fácil então você tem que sempre estar preparado pra enfrentar as dificuldades dessa montanha dificuldades climáticas físicas psicológicas né que quer ou não quando você tá ali focado em escalar uma montanha tem que mudar os planos porque algo de errado aconteceu né por exemplo mudou o estado de tempo tá então você tem que tá apto pra né pra fazer essas escolhas tomar decisões de forma que você sempre aproveite melhor essa sua viagem escalar pra montanha né fazer uma viagem pra escalar a montanha é sempre algo bastante prazeroso e algo também que a gente se desafia em todos os sentidos e galera se você gostou desse vídeo se você gostou de conhecer o nevado de conhas se você gostou de ver como que é a puna da Atacama quando ela tá totalmente nevada não esqueça de dar o seu like se tiver alguma dúvida não esqueça de deixar o seu comentário aqui no campo de comentários e também não esqueça de clicar ali no sininho porque essa série das montanhas do Atacama ela não acaba por aí ela continua e eu vou contar mais histórias de montanha dessa região fantástica da Cojulha dos Lentes e é isso galera então eu agradeço mais uma vez vocês terem assistido esse vídeo né e manda aquele abraço e até a próxima aê time time solto torcem por cento do comer parabéns galera e olha o visual tudo nevado comendo vicunhas olha que visual que a gente pegou pensou? a tira vai sair por outro lado mais forte mas tem mesmo tem que ter cuidado a cobrera aí galera essa é a parte que eu acho uma das mais difíceis da expedição as compras de comida olha o tamanho do nosso carrinho quer dizer isso não é carrinho né gente olha tem esse aqui e isso é só o começo hein gente mais esse mais essa caixa aqui do lado a gente tem que acomodar tudo isso em caixa, tem que separar de coro para os dias é bem complexo é muito gasto e é muito desgastante também e a Maria está falando aqui que o Pedro não gosta essa é a parte que eu menos gosto mais chata, mais cansativa e o que é pior, né a gente gasta uma grana mas é isso, tudo isso para gerar o bem estar da galera que vai com a gente tem que ser comida boa, não pode ser comida ruim não e aí mas é isso, tudo isso para gerar a gente tem que ser comida boa e 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 aí 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 e aí